Olá meninos e meninas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Sim gente, hoje eu vou gravar um vlog pra vocês Gente, eu tô me arrumando, meu sapato tá ali Porque hoje vocês vão me acompanhar no retiro que eu vou fazer com o pessoal da minha igreja E a gente vai pra uma roça, a gente foi ontem né e tal, mas não deu pra me gravar A gente foi na sexta-feira, hoje é no sábado né Mas daí não deu pra me gravar ontem lá por conta que tava chovendo Daí eu arrumei minha bolsa aqui, que eu vou levar E vou levar vocês junto comigo pra vocês acompanhar esse momento especial Vai ser muito especial pra mim e pra todos que estão participando E vocês também que vão estar participando de uma maneira diferente né, pelas redes sociais Mas é isso, espero que vocês gostem muito do vídeo tá Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificação, deixar muito muito like Não se esqueça de compartilhar com os amigos que é muito importante tá E é isso, um grande beijo pra vocês E vamos comigo Estou aqui com as meninas E aí Mayara, o que que você espera desse retiro Mayara? Vai ser bem legal, vai ser, ó chuvas de bênçãos derramadas lá Tenho certeza que Deus tem propósito pra isso né Você tá tudo certinho, tá com medo de não dar certo E Deus sempre, graças a Deus, tá óbvio pra você Fazer que aconteça diretamente todas as coisas Segundo o mesmo espírito, igual a gente sempre Sou eu quem vai ouvir você Quando o mundo não puder te entender Foi Deus quem te escolheu É um salve gente Oxitão Oxitão Olá Pronto Pronto Oi gente E aí o que vocês estão achando do encontro? E você menina, o que achou da estrada? Depois de ter saído daquela lama, valeu a pena a belezinha que tá aqui no nosso espaço E tá muito feliz Aqui é a filhinha pro banho E todo mundo aqui, ó A arrumadinha aqui na lixinha de Janessa e Rayana Pra filhinha do banho Daqui a pouco iniciaremos nossas orações com fé em Deus E você, Wagner, o que tá achando? Muito ótimo Muito bom Sem Deus, vai melhorar Fala aí que você veio de boa na estrada Ótimo Ai vindo a gente Ai Deus Trabalhando Para sempre amigo Sim Se Deus quiser Tenta só vocês, Brasília Canta bem alto, vai Amigo Bate, vai Deus quer perfeitar Eu sou da cidade Coloca no Instagram Tudo bem, gente Trabalhando Trabalhando pra Jesus Que Deus quer perfeitar Para sempre amigo Vem a pistola, gente Vai É só daqui Não esquece de falar. 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 Não esquece. Não esquece de falar. 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 não esquece. não esquece de falar. não esquece. não esquece. não esquece. não esquece de falar. não esquece de falar. não esquece. não esquece. não esquece. e aí,